Esta bicicleta chegou a ser levada por este homem que tentou furtá-la na avenida Rondon Pacheco, no bairro Saraiva. Logo em seguida, o rapaz foi surpreendido pela polícia e preso. Wesley de Oliveira, de 28 anos, tem passagens pela polícia. Em patrulhamento pela avenida Rondon Pacheco, fomos informados por um frentista que um cidadão havia furtado a bicicleta dele e evadido a Rondon, sentido ao Correfour. Em patrulhamento, nós conseguimos abordá-lo próximo ao carro de boia. Como é que foi? Foi bem rápido? Já conseguiu? A vítima vai ter a bicicleta de volta? Foi questão de três minutos e agora nós vamos fazer a ocorrência e ver se restituir essa bicicleta.